o relacionamento à distância é complicado sabe mas mas a gente dá um jeito sabe a gente está aí ó firme e forte porra e não tá tentando por acaso terminar comigo né e aonde você está indo aonde 10 minutos não onde você vai enviar pegar o pano da bandeira tá demorou se não vai demorar né viado irmão mas vocês são mais enrolado irmão vocês montam a gente demorou 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 mete mais pode ir vai lá vai lá opa dá rei querido vem vamos ver eu vou segurar o trecho daqui para você vem opa pode ir pode ir aí xaolim eu pode crer xaolim 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 e aí vitória como você tá firmeza tranquilo vitória seguinte eu tenho um plano totalmente infalível e eu preciso da sua ajuda hoje você tá comigo ou não tá é exatamente você me conhece tá ligado que meus planos eles são realmente incríveis são infalíveis e bom você tá comigo ou não tá é para fazer como é só um plano infalível deu certo vitória é mentira só todos esse vai dar certo tá bom eu prometo esse vai dar certo porque ó esse não não tem um não tem aonde falhar não tem o que falhar entendeu esse plano ele é totalmente infalível você tá comigo ou não tá beleza ó ela tá ela tá com ele não são infalível são mal executado não não a gabi ela tá colocando coisa na sua cabeça tá bom ó vamos fazer fazer assim o Juan ele acabou de dar uma saídinha o Juan ele acabou de dar uma saídinha e ele foi buscar o plano para fazer a bandeira do beco e ó essas frescuras tudo bom seguinte quando ele voltar eu te aviso e ele vai te ligar tá bom vou falar para ele que você me ligou que você tava louca e precisava falar para falar com ele ele vai te ligar o que foi tá tá bom tá bom você tava legal para falar com ele preocupado e queria falar com ele pode ser beleza vamos fazer assim você vai falar que você quer terminar com ele e é e Vitória mas é uma trollagem você só vai falar que ia terminar com ele para a gente ver qual que vai ser a reação dele e entendeu é só para ver qual que vai ser isso ele entendeu porque tipo assim dependendo da reação dele aí que você vai ver o quanto o amor ele sente por você aham oi não ele não vai terminar contigo eu não vou deixar tá bom eu vou tá aqui eu vou tá na linha de frente eu não vou deixar ele terminar contigo e vai dar tudo certo pode ser comenta que é sobre e termino a distância sei lá inventa umas paradas assim fechou e a Vitória não começa mano e ai meu Deus do céu cara ó Vitória você vai falar que tem as paradas de distância essas paradas tudo e só entra no personagem ó não abre a boca beleza exatamente é isso daí deixa que o resto eu resolvo aqui e depois ele liga de novo para se desculpar pode ser então é isso Vitória tamo junto é norte cunhadinha qualquer coisa dá um toque para nós demorou vamos botar o planeação bate aí é e xaolim 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 coisa boa mano hoje eu vou colocar um dos maiores planos infalíveis e em ação e ele tá chegando amor viado parou parou viado parou parou encosta aí viado encosta aí cuzão viado você não tá ligado aqui que acabou de acontecer irmão não precisa conversar viado irmão urgente mas precisa conversar viado é com a Vitória cuzão é com a Vitória encosta aí viado encosta aí é urgente cuzão é urgente viado vai 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 nossa senhora mano como que eu vou falar isso para ele o viado irmão você não tá ligado o que que aconteceu viado irmão viado vamos conversar lá dentro vamos conversar lá dentro aqui a rapaziada vai tudo escutar viado vamos lá para dentro é melhor ninguém ninguém falou nada tá bom vamos lá para dentro porque aqui vão escutar velho vai 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 entra lá entra lá filho deu 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 merda deu merda deu merda vai por passa passa uma passa 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 vai ai meu Deus mano viado aconteceu um bagulho extremamente sério cuzão vamos ali para dentro que eu te explico vai 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 meu Deus do céu irmão ó papo reto viado é eu não queria te falar nada mano mas bom a Vitória ela ela me ligou te ligou e ela tá louca tá bom ela tá louca ela quer falar contigo é alguma alguma coisa aconteceu irmão é coisa séria envolvendo relacionamento essas paradas tudo aí se eu fosse eu ligava para ela viado ela falou bom ela tá louca ela falou quando o rua voltar é para você mandar ele me ligar mandar não é nem pedir manda sabe mãe quando fala bem assim que a gente conversa ela falou manda o rua me ligar que a gente vai conversar liga viado eu tô tô preocupado você vai onde calma viado só relaxa mano liga ela para ela aí relaxa e essa senhora bola tá vendo a merda dela você fez alguma coisa não fez não fiz nada certeza que você não fez alguma merda dela A palavra mas ele é muito curioso oi 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 e e aí oi oi estou bem mas é Fiquei sabendo que você precisava me ligar. O que aconteceu? Você começou a ficar sozinha? Tô sozinha. Tô sozinha. Como que eu falo isso? Ué, fala, vida. Assim, sobre as origens, não é isso, Juan? Mas me chamando de Juan, aconteceu alguma coisa, vida? Tá, é... Eu vou ser direta junto, tá? É... Eu não sei se tá dando certo isso. Tá vendo, não é? Mas como assim não tá dando certo isso, vida? Não tô te entendendo. Como assim? Eu sei que a gente tá namorando, que você vai vir pra cá, e tá nessa, né? São 700 quilômetros de distância. Sim. É longe demais. É, Vitória, eu sei que é longe demais, mas a gente tá tentando dar um jeito, sabe? Tipo, a gente conversa todo dia, praticamente, sabe? A gente vai chamar de vídeo, eu... Pô, eu tento ser o mais presente possível, mesmo com essa distância, que eu sei que é enorme, eu tento ser o mais presente possível, vida. E... É isso, eu prometo que em breve eu vou aí pra Londrina. Eu só tava precisando me organizar umas coisas aqui, eu tô morrendo de saudade, inclusive, sabe? Ela vai ter... Ela tá terminando com ele, ela tá terminando com ele, irmão. Mas como assim, relacionamento à distância é pra você? Eu... Eu sei que a gente conversa todo dia com o telefone, mas... Meu Deus, cara. É... Não, o Mernon abriu a porta ali. É... Mas a gente dá um jeito, sabe? A gente... A gente tá aí, ó, firme e forte, pô. É, não tão forte, né? Então, é, mas eu tô com você, entendeu? Tava falando de que tu tava gordo, tá vendo? Você não tá... Mas será que a gente vai dar certo? Você não tem nada que tá perdendo tempo mesmo? E eu, voltando com você? Eu não tô perdendo meu tempo com você, sabe? Eu tô apostando nesse relacionamento, eu gosto muito de você, então não tem como... Fala lá, não tem como... Você não tá tentando, por acaso, terminar comigo, né? É... Terminar com você, acho que não terminar? O que você acha que ele terminar já, acha que você terminaria comigo? Você vai terminar comigo? Não, eu tô perguntando se você não tá tentando terminar comigo, né? Tá, eu não consigo, tá? Ô, Tubarão, não dá, tá? É... É... Ué? Como é que você sabe que ele tá aqui? Ué? Eu nem apareci... Ué? Tudo bem? Ué? Não, sim, né? Te ama muito, tá bom? Não. Ué? Ué, Vitória? Alguém consegue me explicar o que que tá acontecendo? Eu não sei! Eu não sei! Ué, por que que ela falou Tubarão? Acho que ela confundiu o teu nome, agora nós entregamos um jogo que nós tava aqui escutando tudo, pô. Ou a Vitória abriu o bico por um acaso? De novo? Eu não sei, mas me der para mim já, viu? Não, é mentira, é mentira, é mentira, é mentira. Você vai confiar nela e não em mim? Você vai confiar nela e não em mim? Não. É isso. Irmão... Calma aí, deixa eu só ver se eu entendi, amor. Isso aqui, de você falar que não tá dando certo, foi ideia do Tubarão? Não, foi ideia sua. É, foi... Viado, qual foi, irmão? Viado, não... A gente já conversa, tá? Eu te amo muito. Eu não te amo muito. Eu não te amo muito. Eu não te amo muito. Vai, Vida! Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Eu não te amo muito. É, viado, se acalma, se acalma, viado, calma, se acalma, viado, se acalma. Não, você tem que me beijar, rapaz. Boi, boi é muito madrana, me cura bife. Eu falei errado. Viado, vai porra aqui, viado. Eu não tô falando a real. Eu falei errado, filho, eu falei errado, mano. Que história é essa, viado? Você tá me tirando, irmão? Você tá me tirando, viado? Você tá me tirando, mano? Não, não, viado, viado. Para, viado. Para, Deus, Deus. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, viado. Viado, você é quem me empurrou no bagulho, viado. Viado, não viaja, viado. É mentira da sua mulher, viado. Sua mulher tá mentirosa, não é mentira. É mentira, viado. 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 Calma. Amor, paz e amor, pô. Paz e amor, viado. Paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Paz e amor. Paz e alguma coisa? Tá bom. Ela foi de que? Ela que falou pra mim falar. Verdade sim. Foi a ideia de tudo. Foi a ideia da vitória, pô. Tá ligado? Ela já é mais forte com você. Já é mais forte com você. Tá aí, eu já vou te falar. Mas vem. Viado, tá bom. Você quer que me me deixe, né? Não, não, não. Ó, vou ser sincero. Foi eu mesmo, fui eu mesmo, tá ligado? Pra quê? Mas sim, viado. Qual a intenção de você ir? É, pô. Trollar ou sim, viado. Trollar? É lógico, viado. Você fica moscando aí. Você acha que não tem... Eu fico moscando. Botei trollagem, não tem nada nessas paradas, viado. Você disse? Hã? Você brincou com a pessoa errada. Eu brinquei com a pessoa errada. Não, não, não. Ai, eu senti um timidado aqui, viado. Uai. Uai. Eu não vi nada. Hã? Você não viu nada? Eu fico pulando, né? O meu nome tinha nem me feito nada. Eu fico lá, botei a porra de um aerofólio no carro dele, que ele tava se mandando aqui. Oxe, bota um aerofólio no meu carro que eu não tenho. Vai lá. Você vem com esses negócios de aerofólio, eu brinquei aqui, ó. E ele não tinha me feito nada. Seu coração. Mas você, eu tô te avisando, filho. Hum? Tô te avisando. Você tá comprando a briga que não era pra você entrar, viado. Não, demorou. 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 Não vai ser como é que você... Você vai, ó, ó, você vai. Fico esperto não pra você ver. Você vai vir com o bagulho e não é pior ainda, tá ligado? Curtiu, viado? A menina do cara. Ah, viado, foi uma trollagenzinha da hora, pô. Foi, tá ligado? Ele pisou hoje contigo e a gente sabe... Mano, a Vitória também, ela sempre abriu o bico, viado, tá ligado? Sempre abre o bico. Sempre tem que dar com a língua nos dentes, viado. Pô, ia fazer um bagulho mó da hora. Depois que desligasse a ligação, eu ia ligar pra ela e ia falar bem assim. Trollagem! Todo mundo ia dar risada, viado. Tá sério, bagulho? A gente foi burro. A gente sabia que a Vitória abriu o bico. A gente ligava pra Vila e a Vila pegava o celular dela e se passava pela Vitória. A Vila não abriu o bico. Você é burro, meu irmão. Todo mundo é burro, tá bom, viado? Todo mundo é burro. Eu quase apanho na cara e, ó, sobra pra tudo pra mim ainda. Eu cansei disso, eu vou desistir disso. Se o Rando com graça pra cima de mim, eu vou ir com mais graça pra cima dele. E aí sim, o bagulho vai ficar louco, filho.